O Vila Pet também esteve presente no Petfolia. O Crematório Pet é o primeiro do RN. A proposta do Vila Pet é poder oportunizar um momento final, esse momento delicado da vida do pet. Ser um cuidado, uma forma do tutor, oportunizar isso. Você respeitar o momento e poder oferecer para o seu pet essa despedida honesta, respeitosa, com todo o amor que você dedicou em vida a ele. Então a proposta do Vila Pet é poder oferecer esse serviço de uma forma, uma despedida digna, honrosa e carinhosa. O Vila Pet está presente no Instagram, você pode entrar no arroba crematóriovilapet e lá você consegue ter contato com a gente. Através do nosso call center, 4002002. Então é só ligar que a gente vai dar todo o suporte que você necessita.